Em algum lugar nas montanhas, Piccolo está fazendo o que ele sabe fazer de melhor, treinar ou fingir que está meditando, não dá pra saber ao certo. Gohan resolve fazer uma visita ao seu pai pra mostrar o seu novo golpe especial, o Asobio. O problema é que, por algum motivo, o som do Asobio deixa o Namekuzudin atordoado e logo Piccolo interrompe a diversão de Gohan. Nesse momento, os dois sentem um Ki vindo do espaço, é um grande meteoro que está indo em direção à Terra. Na corporação Capsula, Dr. Brief, pai da Bulma, disse que há sinais de vida vindo do meteoro e por isso eles não podem simplesmente destruí-lo. Eles vão precisar redirecionar de algum jeito pra que o meteoro não colida com a Terra, porque isso seria o fim. A população se desespera com a notícia do apocalipse e começa a fugir, o que não faz muito sentido, não é como se eles tivessem outro planeta pra ir. Goku e Kuririn são enviados pra alterar a trajetória do meteoro, enquanto Bulma e os outros esperam apreensivos. Usando o Kamehameha, eles tentam desviar o meteoro, só que mesmo com os golpes combinados, o meteoro sequer é arranhado e os dois guerreiros são pegos pela órbita do objeto e são arremessados para longe. A colisão não pode ser evitada e o gigantesco meteoro atinge a Terra. Continuando nossa série, hoje é dia de Dragon Ball Z, Goku o Super Saiyajin. O quarto filme da série Z e o último antes da introdução da transformação em Super Saiyajin. Esse filme se passa, teoricamente, durante os eventos da Miku Z, mas antes da batalha final contra a Frieza. Se você ainda não está acompanhando nossa série e revistando todos os filmes da franquia de Dragon Ball, então eu vou deixar no card e na tela final a playlist com os outros filmes que já trouxe aqui. E pra você não perder os próximos, é só fazer aquela coisa chata de sempre, se inscrever pra que você receba os meus vídeos e também compartilhar porque assim você me ajuda a fazer meu canal ser reconhecido pela plataforma. E isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas pra que eu possa realizar o meu som de quem sabe um dia conseguir viver produzindo conteúdo. Seria muito da hora. Agora sem mais uma relação, bora pro vídeo. Pouco antes de atingir a Terra, o meteoro desviou sua trajetória e explodiu. O planeta ficou a salvo, mas uma estranha construção apareceu no meio da cidade. O grupo da Bum se aproxima do novo shopping pra ver o que que tá acontecendo. De repente, um soldado desaparece e começa a atacar a população. Dentro da nave, Lord Slug estava assassinando seus capangas por pura diversão. O objetivo dele é transformar o planeta Terra em uma gigantesca nave igual ao meteoro que eles estavam usando anteriormente. Do lado de fora, Gohan decide enfrentar os soldados. Como Goku e Kuririn não estão por perto, não existe mais ninguém pra ajudar. Literalmente ninguém poderia aparecer pra ajudar nesse momento. É por isso que a Chichi resolve entrar na batalha e ajudar o seu filho. Pelo menos ela dá conta de alguns soldados. Dois no caso. Ela dá conta de dois soldados. Gohan tira sua mãe da batalha, mas acaba perdendo seu chapéu com a Esfera do Dragão. Lord Slug aparece e pega a Esfera. Ele tem uma vaga lembrança desse artefato mágico. Como a Bulma não aguenta ficar calada, ela revela que sem as outras Esferas, Slug não poderá realizar o seu desejo. Então o vilão usa sua magia pra ler a mente da Bulma que revela o radar do dragão. Gohan tenta impedir, mas ele é parado pelos guarda-costas de Slug. Agora que o vilão sabe sobre as Esferas e o radar, ele manda seus capangas buscarem todas as sete em menos de uma hora. Houve um tempo em que encontrar as Esferas do Dragão não era algo tão trivial. Rapidamente, todas as Esferas do Dragão se reunidas e Slug invoca o Dragão Eterno, Shenlong. O desejo dele é que o Dragão Eterno conceda a juventude eterna, igual o Piccolo Daimao fez. Do planeta do Senhor Kaiô, ele fica apenas observando o vilão completar o seu plano, já que sem Goku, não há mais nenhum outro guerreiro que poderia ajudar nesse momento. Agora que Slug voltou a ser jovem, ele coloca o seu plano em ação. Usando um dispositivo que dispara uma fumaça negra por todo o planeta, a luz do sol é bloqueada e a temperatura começa a cair, fazendo o planeta congelar aos poucos. O clã do demônio é sensível ao solar, por isso eles precisam adaptar a atmosfera da Terra pra poder viver no planeta sem sofrer os danos do sol. Esse era exatamente o mesmo plano que Lúcifer tentou fazer no Castelo Amaldiçoado. Enquanto isso, em outro lugar do planeta, Goku e Kuririn são ajudados por Yadrobi. Ele levou as sementes dos deuses para os dois. Assim que Goku acorda, ele percebe que há algo de errado no planeta, tudo está congelado. Nas montanhas, pausa o Chichi e Bulma estão juntas quando ela percebe que Gohan havia escapado de novo. Não sei porque a Chichi ainda se surpreende com isso, é mais comum do que Goku está por perto. Gohan, o Long e o Dragão Icarus voltam até a nave de Slug pra observar o local. Por algum motivo, Gohan achou que o Long seria útil. O grupo é surpreendido pelo soldado de Slug e Gohan enfrenta todos eles. Apesar de serem muito fracos, são muitos soldados e logo a quantidade começa a dar trabalho para Gohan. Mas, por sorte, sempre que Gohan está em perigo, o seu pai aparece na hora certa pra ajudá-lo. Piccolo derrota os soldados até que os guarda-costas de Slug aparecem. Gohan enfrenta a Meda Masha e Piccolo luta contra o Wings. Enquanto Angela, o terceiro general, fica apenas observando. Mesmo os três sendo os principais combatentes de Slug, eles não são muito fortes, pelo menos pra Piccolo. Sem fazer nenhum esforço, Piccolo se livra de Wings. Mas Gohan não tem a mesma sorte e acaba sendo derrotado. E como sempre, por causa de Gohan, Piccolo baixa a guarda e é atingido pela combinação dos golpes dos dois inimigos. Meda Masha dá um chega pra lá em Piccolo e decide acabar com Gohan primeiro. Mas, por sorte, sempre que Gohan está em perigo, o seu pai aparece na hora certa pra ajudá-lo. Goku e Guriri finalmente chegam na batalha. Goku ignora o falatório do inimigo e vai verificar se Gohan está bem primeiro. Agora, irritado, Goku vai até os inimigos e dá uma chance deles fugirem. Já que nenhum deles representa uma real ameaça para o Saiyajin. Isso deixa Meda Masha e Angela irritados. Só que Goku não estava blefando. Realmente, os dois não chegam a ser nenhum problema. Ele sequer consegue acertar Goku e facilmente são derrotados. Com todos os seus soldados eliminados, Lord Slug aparece na batalha. E por algum motivo, Kuririn achou que agora seria a hora dele lutar. Ele poderia ter lutado contra qualquer um dos capangas mais fracos pra ajudar Goku. Mas o guerreiro decidiu que a vez dele era pra enfrentar o líder. Kuririn é nocauteado. E Goku entra na batalha. Por causa do desejo de Shinlong, Slug está muito mais forte e consegue se igualar a Goku. E até mesmo supera o Saiyajin. Rapidamente, Goku se vê com dificuldade de continuar lutando. A atmosfera congelante também está atrapalhando, deixando a raro efeito, o que dá vantagem para o Slug. Goku é encurralado. Seus ataques não fazem mais efeito. E Slug não sofreu nenhum dano. Goku é espancado pelo vilão sem conseguir reagir. O Saiyajin tenta reunir energia pra fazer a Genki Dama. Porém, Seu Kaiô entra em contato e diz que não vai funcionar. A Terra está sem energia por causa da fumaça que está cobrindo o planeta. Goku se vê sem opções e sozinho. Tudo que ele poderia fazer era confiar na sua própria força. E isso faz com que ele atinja a forma de Super Saiyajin. Ou quase isso. Com esse novo poder, Goku supera Slug. O Saiyajin está mais forte do que nunca e sua força continua aumentando. Seu Kaiô imagina que essa seja a transformação lendária dos Saiyajins. Goku arremessa o Slug para longe. E o vilão, percebendo que teria que levar essa luta a sério, decide utilizar o seu poder total. Nesse momento, Slug se revela um Namaku Zeijin. E Goku volta ao normal. Seu Kaiô explica que Slug é um refugiado que escapou de Namaku Zeijin no passado. Porém, ele não era um Namaku Zeijin qualquer. Ele nasceu com uma mutação rara que permitiu que apenas o lado mal crescesse em seu coração. Um mal que chega até mesmo a ser maior do que o de Piccolo da Maiô. Transformando Slug em um Super Namaku Zeijin. Seu Kaiô disse que é provável que Slug seja mais forte que o Freeza e até mesmo o Super Saiyajin. Meio exagerado eu diria. Até porque eles nem enfrentaram o Freeza ainda. E também a transformação em gigante dos Namaku Zeijins é apenas um blefe. O poder deles não aumenta. Eles só ficam grandes mesmo. Agora que Goku saiu da forma do falso Super Saiyajin. Ele tem problemas em lutar contra a forma gigante de Slug. Goku consegue se proteger de um ataque a queimar roupa do vilão. E tenta um contra-ataque de perto. Mas o Saiyajin acaba sendo preso. Slug tenta esmagar Goku igual o Vegeta fez quando se transformou em Yasaru. Piccolo aparece pra ajudar. Como Slug é um Namaku Zeijin igual a ele. Então Piccolo sabe quais são as fraquezas do inimigo. Por isso, quando Piccolo é preso. Ele arranca as próprias orelhas que poderia só ter tampado com algo. Não precisava ser tão radical. E ele grita pra Gohan usar o assobio igual tinha feito antes. Por causa do barulho, Slug fica atordoado e não consegue se mexer. Como Slug está gigante, a sua orelha está maior. Então ele sofre ainda mais com o som. Piccolo aproveita pra se esticar até Goku e entregar sua energia pra ele. Ele poderia só testicar no braço, seria bem mais simples. Com a energia de Piccolo, Goku pode se levantar novamente. Usando o Kaioken, Goku atravessa o peito de Slug. Assim como ele fez com Piccolo da maior. Se é um vilão por perto, Goku vai resolver o problema com a fumaça que está cobrindo o sol. Porém, Slug ainda tá vivo e estica o braço pra alcançar Goku. Pra dar um fim de vez nessa luta, Goku atravessa toda a nuvem de fumaça pra reunir a energia do sol e formar a Genkidama. Slug ainda tenta impedir, mas Goku arremessa a esfera de energia em cima do vilão, jogando ele contra a máquina que está produzindo a fumaça negra. E assim, ambos são destruídos e o planeta volta ao normal. Enquanto a fumaça se dispersava da atmosfera da Terra, Senhor Kaiô parabeniza Goku por ter derrotado o Super Namco Zeijin. O que significa que talvez Goku seja o lendário Super Zeijin. Kuririn e os outros se recuperam graças às sementes dos deuses que a Jirobe trouxe. O guerreiro estava por perto o tempo todo, mas decidiu que era melhor ficar escondido até a luta acabar. E pela primeira vez, Piccolo está junto com o grupo na cena final. E assim termina mais uma aventura de Goku e seus amigos, com todos eles dando um rolê de carro. Apesar que Goku ainda não tem carteira de motorista. Dragon Ball Z, Goku e o Super Seijin é um filme bem legal. A transformação do falso Super Seijin é dito ser um protótipo da transformação que o Akira Toriyama tinha na época. Já que esse filme foi lançado 10 dias antes do Super Seijin aparecer pela primeira vez no mangá. Então ninguém sabia como essa transformação iria ser. Mesmo assim, ficou bem legal. E o que vocês acharam? Gostaram do filme? Deixem nos comentários. A playlist com os outros filmes vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. É só clicar lá e conferir. E se você curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto. E também se inscreve pra não perder os próximos vídeos que eu trouxe aqui no canal. Ah, e pra ajudar ainda mais, compartilha também porque isso permite que meu canal seja encontrado por mais pessoas. E assim ele cresce cada vez mais. O seu apoio é essencial aqui na plataforma. Valeu por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem.